Na 47ª edição da Expo Inter, a Tatu Marquesan apresentou inovações como o Ciclos 9000 e o Ultra Flex Classic. Esses equipamentos foram desenvolvidos para oferecer soluções tecnológicas que atendem desde pequenos agricultores até grandes propriedades, promovendo eficiência e sustentabilidade. O rolo-faca Ciclos 9000 é um produto que a Marquesan lançou esse ano. Ele é um produto que se destina a passar em cima de uma lavoura, onde o pessoal fez uma cobertura, seja ele de aveia, de trevo, alguma cultura fina, que o agricultor fez essa planta justamente para proteger o solo. Então, este produto vem para acamar esta cultura e não remover o solo. Então, as facas diagonais que ele tem fazem com que o rolo deslize melhor. Os pneus são de alta sustentação e de alta flutuação também. Não compactando o solo. Então, ele vem justamente para isso, para acamar esta lavoura de sementes finas, para que quando o agricultor vá plantar em cima desta palhada, esta palhada esteja baixa e ele faça um bom plantio. Isso é o rolo-faca Ciclos 9000. E temos a Ultraflex Classic, que é uma máquina destinada a plantio de grãos graúdos, soja, milho, feijão. E o que é esta máquina? Esta máquina é uma máquina completa, menor e ela tem todas as tecnologias que têm uma máquina de maior parte. E o que ela faz? Ela tem do pequeno e do médio produtor. Ela vai de sete até nove linhas. E é uma máquina mais compacta, mais curta e de preço mais acessível. Com a crescente demanda por tecnologias que garantam uma lavoura saudável e produtiva, a linha de produtos voltada para o preparo do solo, como o Ciclos 9000, ganha destaque ao oferecer recursos que preservam a qualidade do solo e facilitam o plantio. Esta máquina é justamente para isso, tá certo? Ela atende o pequeno, médio e grande produtor também, tá certo? Nós temos três modelos, que é o de cinco, o sete e o nove, tá? E ela vai ajudar o produtor justamente a fazer isso, né? Usar esta plantação fina de grãos finos que ele fez, justamente para acamar, manter todo o que tem de melhor no solo, para que ele faça um bom plantio direto em cima desta palhada baixa. Os lançamentos da Tatu Marquesã, incluindo semeadoras específicas para as culturas como arroz e soja, oferecem ao agricultor uma oportunidade de diversificar e fortalecer a sua produção, com equipamentos que combinam robustez e precisão no plantio. O agricultor com isso, com uma plantadeira, seja plantadeira ultra flex classica ou uma semeadeira de arroz, como nós temos aqui, é a questão da plantabilidade, tá? É uma máquina robusta, que tem um alto poder de corte, uma boa distribuição de adubo e semente. E com isso o agricultor vai ganhar em rentabilidade, num tempo menor, com uma melhor plantabilidade. Com essas inovações, a Tatu Marquesã reafirma seu compromisso com a evolução do agronegócio, fornecendo soluções que aliam tecnologia, sustentabilidade e eficiência para atender as necessidades dos produtores em diversas regiões do país.